Chêmeos, 11 de outubro, meu tarô quer falar com você, o que vocês não pedem que eu não faço? Falei isso no outro vídeo, vou falar agora, vocês pediram tantos signos, não tem como né gente, eu não vou deixar de falar dos signos, tentei as letras, mas muitos não gostaram, e aí vamos para o signo mesmo, que é o que vocês gostam, e eu também no final das contas. Cuidado meu amor com teu ego, tá? Fazer algo por alguém, em alguma situação, esperando receber em troca, não espere, ah, muitos vão dizer, eu não espero Carol, eu faço mesmo e não espero, será mesmo? Porque eu estou vendo aí você magoado, você triste, tá? Pessoas te decepcionaram, tá? E você tem que aprender a lidar com essas emoções, não esperar, não aguardar, não colocar energia no sentido de não colocar tanta intenção, e, sabe? E acreditar tanto assim no que vai acontecer, porque as pessoas são livres para decidirem o que elas quiserem, tem traição, tem angústia aqui, tá? E tem uma decisão difícil para tomar. Cabe a você tomar a decisão que melhor lhe cabe para o seu bem. Pense em você agora, tá? Aprenda a lidar mais com suas emoções e pense em você agora.